Maria Fumaça Não canta mais Para nossas flores Já nelas e quintais Na praça vazia Um grito Ai, casas esquecidas Viruvas nos portais Maria Fumaça Não canta mais Para nossas flores Já nelas e quintais Na praça vazia Um grito Ai, casas esquecidas Viruvas nos portais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai